Mas essas paradas aí que tu tá falando que ele falava pra tu e tal, por que que isso não ia pra edição? Aí deixa eu te falar uma parada. E os caras que tão vendo pelo PPV lá? Isso aí é muito importante. Cara, deixa eu te falar uma parada. Nos últimos dias começou uma parada a me chamar atenção pra caralho. Eu tava totalmente ao contrário deles no horário, porque tipo, eu dormia de dia quando dava, aí ficava acordado de madrugada e os caras dormindo. Aí teve um dia que eu tô na sala, aí depois eu fui pra cozinha, mano, tinha no mínimo assim na sala, tinha umas quatro, cinco câmeras na cozinha, devia ter umas doze por aí. Caralho. Cara, eu andava e as câmeras viradas pra parede. Eu ouvi tu falando isso no Instagram. Mano, virada pra parede. Aí ali eu comecei a pensar assim... Eles tão querendo construir uma narrativa aí. Tá acontecendo alguma coisa, eu não sabia o que que era, tá ligado? Mas eu pensei assim, mano, tem alguma coisa errada. Porque quando o Fiuk passava, as câmeras faziam assim, ó. E pelo que eu entendi, cada câmera é um cara controlando remotamente ou um cara cuida de um grupo de câmeras, né? Eu cheguei a enxergar uns caras pelo espelho, assim, os caras estavam dentro do espelho, era trilho, filmadores, caralho. E tinha as câmeras principais que tinham aquele foco foda, com as lentes foda e tal. E tinha outras que eram câmeras de vigilância. Elas se mexiam, focavam, davam zoom e tal, e tu via a lente fazer o movimento. E o caralho, mano, tô num ponto cego na casa mais vigiada do Brasil. Tem alguma coisa estranha, só o único que tô acordado era pros caras tá assim, né? Pô, tinha que arrear as calças. É, mano... Arrear as calças é foda. Ô, mano, eu vou te falar, as únicas vezes que eu vi a câmera focar, quando a gente tava, tipo assim, articulando uma parada, jogando, combinando. Porque eu combinei voto, articulei, manipulei. Mano, é do jogo. O mantra dos caras é, tipo, fuja do paredão. Tu entra lá e tu enxerga a parada como um tabuleiro. Tu quer indicar as pessoas e tu pensa que o Brasil vai entender. Mano, os caras tão jogando muito bem. Mas não. As pessoas compram, tipo assim, ah, o coitado, a história de inspiração. E não é isso que eu quero vender. Porque se eu fosse vender a minha história de vida, mano... Aí eu já vendo pra quem me acompanha, pra quem me segue ali. Não vou num programa pra jogar. Ali eu fui pra jogar, mano. Entendeu? É isso que eu fiz. Aí, tipo assim, quando eu saí, eu tive uma cobrança da galera do escritório. Porra, cara, tu não fez tal coisa. A gente... Olha um exemplo. Tinha gravado três músicas, tá ligado? Tinha gravado uns pagodes, tal, umas paradas. Os caras, porra, tu não cantou nenhuma vez as músicas. Cara, eu não só cantei, como eu peguei as minas que eu me dava lá e fiz elas montar uma coreografia. Elas dançavam na grama e eu subia lá onde tem o Ofuro e cantava com o microfone, tipo se fosse um palco. Cara, os caras estavam entre seis, cada um numa TV diferente, com pay per view, com Globoplay. E não me achava, mano. Muitas vezes falaram, cara, pegava a tua voz e trocava de ambiente, a gente não conseguia escolher a câmera. Então, tem sim uma edição em tempo real, no pay per view, no Globoplay. Porque a galera... E a galera... É só a galera refletir, a galera que realmente assinou a parada. Do nada, tu tá vendo um bagulho corta. Do nada, tu quer uma câmera do confucionário porque alguém foi chamado e tu não consegue botar pra lá. Porque não é pra tu ver, tá ligado? Claro, às vezes dá uns problemas, né? Que nem vazou o áudio do Boninho falando com o Projota. Não vi, falando o quê? O que ele falou? Cara, quando o Lucas, né, ele foi tirado do programa, tipo assim, os caras chamaram o Projota porque o Projota queria desistir. Aí ele falou, não, mano, fica aí, tá tudo certo, agora o Lucas já foi. Falou várias paradas, depois a galera procura. Quando... Só eu e o Projota estávamos acordados. Quando o Projota saiu, eles me chamaram. Pra mim foi dito o seguinte. De, olha só, o Lucas já saiu, tá tudo certo, o convívio de vocês vai melhorar. O Lucas era um cara humilde, mas, cara, a gente não sabia que ele tinha problema com bebida. Ele se perdeu no jogo, cara, se transformou num monstro dentro da casa, etc e tal. Mas assim, ó, não fala mais no Lucas, tá? Não toca mais no assunto do Lucas. Se alguém falar, tu evita, corta a pessoa, etc e tal. Eu falei, beleza. Quando o cara fala isso pra ti, que conclusão tu chega? Ah, tô indo no caminho certo, pô. Aí que tá. Eu pensei assim, mano, o Brasil tá vendo o que a gente tá vivendo aqui. Tô indo no caminho certo. Se eu tô no caminho certo, eu não vou mudar. Aí que tá o lance de, tipo assim, mano, o que eu cheguei à conclusão quando eu saí? Os caras escreveram uma novela, praticamente, né? E onde eles colocam vilões, mocinhos, o herói, o coitado, o injustiçado, não sei o quê. E chega em determinado ponto que não vale a pena pra eles mostrarem uma piada que eu conto. Por quê? Senão as pessoas vão começar a gostar de mim. Não vale a pena eles mostrarem um conselho que eu dou pro cara, uma resenha legal. Não vale a pena. Porque senão vira malhação, todo mundo vira legal. E, tipo assim, todo mundo tem um lado positivo e negativo. Eu também tenho meu lado positivo, só que os caras mostravam só o meu lado negativo, por quê? Pra sustentar o vilão.